Hoje a moda é dentro do trem, vem aqui para a estação Rafael Duran. Vem logo no meu coração, de repente uma amizade que virou paixão, esses seus cabelos, cor do meu cérebro, de vermelho, a cor do meu coração. E vem, que o meu amor é todo o seu, é 24 horas pensando em você, é feito tatuagem. E vem, que o meu amor é todo o seu, é 24 horas pensando em você, é feito tatuagem, que não sai do coração. Mais uma música minha para vocês, aqui na estação 23, do trem, Rafael Duran. Amém.